Nesta pandemia de coronavírus que ainda não acabou, hoje é dia 28 de agosto de 2020, ainda não estamos livres das máscaras, livres do tal distanciamento, embora já vejamos pessoas aglomeradas em muitos lugares, mas ainda estamos com o vírus à nossa volta. Então muitas pessoas se desviaram da fé, muitas pessoas se afastaram de Deus achando que Deus não existe, que se Deus existisse Ele não permitiria tudo o que está acontecendo, ou então que Deus abandonou a humanidade, como diz o teísmo aberto, que é uma doutrina herética que afirma que Deus abandonou a humanidade à própria sorte, mas na verdade Deus continua o mesmo, nós é que mudamos, nós seres humanos é que nos afastamos de Deus. Então essa história de que Deus nos traiu, Deus abandonou a humanidade é mentira, do diabo. Deus sempre foi fiel, nós é que temos que ter fé a Deus, mas Deus, quando nós, é claro que quando os seres humanos decidem escolher seguir seus próprios caminhos, quando o ser humano, no caso, quando eu decido seguir meu próprio caminho e me afasto de Deus, Deus permite, o livre-arbítrio, pelo livre-arbítrio, Deus permite que o ser humano siga o seu próprio caminho, mas é certo que o ser humano sofra as consequências de sua infidelidade, mas quando o ser humano se arrebenta, se destrói todo, por conta de suas más escolhas, dos seus sentimentos, suas emoções, seus desejos, aí o ser humano se dá mal, o que é óbvio, né, quem tem o mínimo de conhecimento da Bíblia sabe disso, que quando o ser humano decide escolher seu próprio caminho, ele se dá mal, ele só se arrebenta, aí se ele consegue sobreviver e se volta para Deus, pede socorro a Deus, Deus está sempre disposto a receber o ser humano de volta, ele está sempre debaixo para acolher o ser humano, tanto que a parábola do filho pródigo, lá em Lucas 15, demonstra isso, mas eu quero falar especificamente sobre um trecho da palavra de Deus, que demonstra, na verdade, alguns trechos da Bíblia que demonstram que Deus não mudou, Deus continua o mesmo, e o primeiro dele é Isaías 59, versículos 1 a 3, Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido gravado, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades façam divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos iniquidade, os vossos lábios falam falsamente, a vossa língua pronuncia perversidade, e lá também, no livro de Malaquias, no livro de Malaquias capítulo 3, versículo 6, por meio do profeta, Deus também revela o seguinte, eu só acho aqui que essa Bíblia aqui é diferente, as páginas são muito finas, para saber o que eu estou apanhando da Bíblia aqui, pronto, aqui, Malaquias capítulo 3, versículo 6, diz o seguinte, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos, aqui fala, obviamente, da misericórdia de Deus, e se renova a cada manhã, conforme diz lá, no livro das Lamentações, mas, mas, mas por que que, muitas pessoas, não conseguem entender a Bíblia, que no Velho Testamento é diferente, que no Velho Testamento podia matar, havia tantas mortes, tanta destruição, Deus parecia ser um Deus vingativo, que o menor pecado do povo já matava, já consumia o povo, mas é que naquela época era a época da lei, a época da lei era diferente, Jesus ainda não existia nesse mundo, para poder aplacar a ira de Deus, o ser humano tem que sacrificar animais, derramar o sangue, e com a vinda de Jesus, isso mudou, Jesus, por não ter pecado, porque os animais eram imperfeitos, mesmo os animais que sofrem sem sacrifício, para, diante dos sacerdotes, primeiro nos tabernáculos, nos altares, depois no tabernáculo, depois no templo, eram imperfeitos, mas Jesus, é o Cordeiro de Deus, perfeito, imaculado, sem defeito algum, ele não pecou, ele não precisava vir, uma coisa que nós precisamos colocar na cabeça, Jesus não precisava vir, mas decidiu vir, porque somente com o sacrifício dele, a humanidade seria a salva da destruição, e lá no Evangelho de João, logo no começo do Evangelho de João, capítulo 1, o evangelista João, fala sobre, resume, a vida de Jesus, o que, para que Jesus, na verdade, ele já existia, desde antes da fundação do mundo, e João deixa bem claro isso, que Jesus, por ser filho de Deus, participou da criação, leremos o trecho do 1 ao 14, que é o, é o mais conhecido, nesse Evangelho, no começo desse Evangelho, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz se esplandece nas trevas, mas as trevas não compreenderam, houve o homem enviado de Deus, cujo nome era João, aqui está falando de João Batista, esse veio para o testemunho, para que testificasse da luz, para que Deus cresça por ele, não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz, ali, agora estou falando de Jesus, estava a luz verdadeira, que alumia todo homem que veio ao mundo, estava no mundo, e o mundo não foi feito por ele, e o mundo não o conheceu, veio para o que era seu, e os seus não receberam, aqui, falando que os judeus recusaram Jesus, mas a todos, quantos o receberam deles, o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram da sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, aqui falando sobre o novo nascimento, a adoção, a filiação espiritual, porque somos filhos adotivos de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, e não é por merecimento, não é por, nada assim, mérito humano, mas pela misericórdia de Deus, e no versículo 14, encerrando, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do gente do Pai, cheia de graça, e de verdade, e, e Jesus Cristo, por ser Deus, por ser filho de Deus, ele também, veio a esse mundo, não pecou, em nenhuma vez, e, e, e devido a sua obediência, devido, a sua disposição, em morrer, em nosso lugar, Jesus, foi colocado, no mais alto posto, do universo, como rei dos reis, e senhor dos senhores, e, na carta aos hebreus, capítulo 13, versículo 8, ele demonstra, mais uma vez, que Jesus, é filho de Deus, Jesus é Deus, e por ser Deus, ele também não muda, no, como diz aqui, Hebreus 13, versículo 8, Jesus Cristo, é o mesmo ontem, e hoje, e eternamente, então, devemos ter a consciência, de que, por mais que, erremos, Deus está sempre disposto, a nos receber de volta, devemos fazer o possível, para não pecar, mas se errarmos, devemos buscar Deus, por meio de Jesus Cristo, para nos sermos libertos, da condensa do pecado, se você gostou desse vídeo, curto, pacíficas, fabriscas, magníficas, amigas, e até a pesquisa, 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 do pecado, e até a pesquisa,